Quando você quiser, eu já tô... Tá, então eu vou começar assim que... Eu era uma raridade. Era uma raridade na faculdade, porque entrei muito nova, entrei com 17 anos. Eu saí da escola e nem fiz cursinho, já fiz vestibular e entrei na faculdade. Então, eu tinha 17 anos e eu era tipo o mascote da classe, porque era a mais nova. E na PUC são várias faculdades, né? Tinha psicologia, história, ciências sociais, economia e tal. E eu era da ciência sociais. Você imagina, nos anos 70, uma pessoa virgem na faculdade de ciências sociais. Era uma coisa assim, anacrônica. E aí, era assim, você não ser virgem era quase que um testemunho político, entendeu? Era quase que uma posição política. Então, tinha reuniões das minhas amigas. Mas, tipo, quando? Quando é que você vai transar? Quando é que você vai dar? E falam assim, já não uso essa palavra dar. Eu, pra mim, tenho que ser com o cara que eu amo, com o cara que me ama. Não vai ser assim só pra dizer que eu não sou mais virgem. Ah, e ela é super romântica, eu sou romântica. Aí, comecei a namorar um cara muito legal, muito gracinho, o João. Mas, uma graça de pessoa. Aí, os dois apaixonados, a gente namorava. E ele era assim, tipo, mega moderno, família moderna. Não, assim, meu pai era super repressor. Tinha horário. Eu tinha que fazer um monte de coisa escondida. E aí, eu me deparei com aquela família, né? Super liberal. Namorado da filha que dormia em casa. Namorada dos outros filhos que dormiam em casa. E, pra mim, assim, aquilo era uma mega novidade, assim. Aí, eu pensei, puxa, acho que, né? Engatou legal. Acho que, dessa vez, dessa vez, né? Já fui comunicar pras amigas. Falei, gente, acho que dessa vez, assim. Nossa, a gente tá tão apaixonado. Acho que vai acabar na cama ali o negócio. E aí, na hora, eu amarelei. Amarelei total, assim. Falei, não sei o que foi. Me deu um medão, assim. Se ficar com medo de ficar grávida. Não sei o que que é. Eu sei que eu amarelei. Mas ele não ficou chateado. Ou, pelo menos, ele não me fez pesar. Porque, também, se o cara vem com uma certa pressão, aí, ele até te desanima, né? Mas, enfim. Aí, no dia seguinte, a gente ia se ver de novo, tal. Aí, cheguei na casa dele, à tarde, né? Domingo, pra gente namorar. Aí, ele falou que não ia dar. Porque, enfim, faltavam certos elementos da nossa relação. Tipo, o mundo caiu. Fiquei muito triste. Muito mal. Eu falei assim, nossa. Essa virgindade tá me custando muito caro. Nossa, acho que as minhas amigas têm razão, né? Mas, tudo bem. Vai rolar. Quando eu tiver que rolar. Mas, fiquei profundamente triste. Assim, eu fico falando com um tom jocoso. Mas, eu fiquei mal. Aí, aconteceu isso. E, na faculdade, tinha o André. Uma amizade muito legal. Muito sólida. E, eu sem perceber, eu fui me apaixonando dele também. E, quando a gente viu, a gente tava muito apaixonada. E, daí, a gente começou a namorar. E, obviamente, que ele sabia que eu era virgem, né? Porque, ué, afinal de contas, eu colocava essa questão também, né? Bom, eu sei que... Aí, ele morava sozinho, né? Eu morava com um amigo. Um em cima ou embaixo. Era um sobradinho. Então, também, aquela coisa do uau, né? O cara super emancipado. Mora sozinho e tal. A gente tinha praticamente a mesma idade também. E, aí, a gente combinou, então, que a tarde... A gente não falou assim, literalmente. Vai ser a tarde do, né? Mas, assim, tava subentendido. Aí, a gente foi pra casa dele. E, aí, me deu uma coisa na cabeça. Eu falei assim... Oh, meu Deus. Eu queria tanto hoje ficar só nessa coisa romântica. Só de ficar se olhando. Ficar, assim, se tocando. Sentindo a pele. Falei, mas eu não vou falar nada. Porque, nossa, já pensou? Ela vai ver a poliana, né? Nossa Senhora. Ela vai ver a branca de neve, assim, né? Se colocando. E, aí, ele falou. Ele falou... Ai, você se importa se a gente fizer amanhã, assim? Hoje eu queria, assim, ficar te curtindo. Não sei o que. Falei, nossa. Ai, que encaixe perfeito. E, aí, no dia seguinte foi. E, aí, foi bárbaro. Porque foi exatamente com o que eu queria. Foi por amor. Mas, foi exatamente... Não como eu imaginei, porque a gente não imagina. Não dá pra saber como é que vai ser. Mas, foi com quem eu queria. Com quem me queria. E, eu acho que foi determinante ter começado a minha vida sexual dessa maneira. E, aí, claro que eu fui contar pras minhas amigas. Nossa, foi um auê. Foi, assim, tipo, uma festa. Ai, finalmente. Não sei o quê. Mas, aí, eu já tinha mais de 18 anos, né? Quer dizer, entra na faculdade e tem a primeira vez. Olha, demorou um tempo. Aí, que eu descobri que todas aquelas pessoas super liberadas, super que transavam desde não sei quantos anos, elas tinham muito mais problemas sexuais e pequenas frustrações, ou decepções, ou sei lá o quê, ou questionamentos, ou, enfim, um monte de questões que eu, que era a virgem, não tinha. E, acho que, por ser de uma maneira tranquila e do jeito que tinha que ser, sem nenhum trauma, sem nenhuma autoimposição, ou para seguir o que os outros acham modernoso, ou sei lá o quê, eu acho que isso determinou um monte de coisa que eu... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho